Para calar a boca ríssimo, para lavar a roupa ou não Para viagem longa jato, para difíceis contas, calculadora Para pneu na lona jacaré, para a pantalona nesca Para pular a onda litoral, para o lápis ter ponta a ponta a dor Para, para em Amazonas látex, para, para na ponta maciz Para trazer a tona homem-rã, para melhor azeitona Iberia Para o presente da nova Marzipan, para o Adidas e o Conga Nacional Para o outono da folha da exclusão, para embaixo da sombra, guarda-sol Para todas as coisas de cenário, para que fiquem prontas paciência Para dormir a folha madrigal, para brincar na gangorra Para fazer uma toca bops, para beber uma coca drops, para ferver uma sopa graus Para a luz lá na roça, 220 rios Para virgem longa jato, para vapor, para a luz apagador Para a luz apagador, para o beijo da moça apaladar Para uma voz muito ronca ou bota Para a cor roxa, ataúde Para a galocha, vermelho Para ser moderno, melancia Para abrir a rosa, temporada Para aumentar a vitrola, sábado Para a cama de mala, aspedir Para trancar bem a porta, cadeado Para que serve a calota Oh, que esvague Para quem não acorda, balde Para a letra, torta, pauta Para aparecer mais nova, amor Para os dias de prova, amnésia Para estourar pipoca, barulho Para quem se afogue, isopor Para levar na escola a condução Para os dias de folga, namorado Para o automóvel que capota, guincho Para fechar uma posta, para nível Para quem se comporta, brinde Para a mulher que aborta, repousa Para saber a resposta, vídeo, verso Para escolher a compota, juntei Para a menina que engorda, para a menina Para a menina que engorda e pafagia Para a comida das orcas, crio Para o telefone que engorda e pafagia Para o telefone que toca, para a água lá na poça, para a mesa que vai ser posta Para o que você gosta, dia Diariamente Tchau